Quero enxergar O novo dia está por vir A nova ordem já chegou A nova ordem já chegou A acordar do meu pé A noite cai, a lua vem E te mostra o seu lugar Pra onde ir, redescobrir Tirar a vida e enxergar 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal